Lígia, eu queria que primeiro você falasse como é que começou essa paixão por tecnologia, como foi seu primeiro contato com tecnologia, antes até de vida profissional e tudo mais. Bom, eu gosto de dizer que as coisas aconteceram meio que concomitantes às minhas grandes paixões, né? Ela tem a ver com mais ou menos a idade de 15 anos, eu ganho no primeiro computador, e esse primeiro computador vem com toda aquela magia de você poder acessar coisas distantes da sala da sua casa. Eu lembro que a primeira foto que a gente, o primeiro lugar, a primeira foto, aquela foto que a gente visitava dos lugares, a gente entrou no Mira, nessa parte toda de, no Louvre, na verdade, dentro da sala da nossa casa, e a foto da Mona Lisa levou quase a noite inteira para a baixa. E essa foi o meu primeiro contato, mas eu sempre fui aquela curiosa, o videocassete, enfim, os botõezinhos das televisões antigas, eu sempre fui a pessoa que teve esse contato em casa. Justamente, concomitante, vem toda essa parte que eu brinco de tecnologia, esse lado mais metafísico, mais humano, mais educacional, que me levou ao redor do planeta a enxergar coisas que talvez as pessoas não estejam falando no dia a dia. Eu sei que hoje tecnologia você está, mas talvez tecnologia do passado você não está. E ao mesmo verão que eu ganhei o computador, caiu no meu colo um livro que se chamava Eram Deuses Astronautas. Do Eric von Berniken. É, exato, esse livro mostrava todas as tecnologias antigas, ele pressupunha que os deuses do passado não eram deuses, eram astronautas, eles trouxeram tecnologias avançadas. E para isso, estavam lá nas pirâmides, desde as do Egito, aqui da América Latina, e lugares super de civilização já desaparecida, eu viajei o planeta inteiro. Então, para cada lugar que eu fui na minha carreira tecnológica, já pelas corporações que eu trabalhei, eu estava lá no centro do futurismo, nos laboratórios, eu dava um jeito de, no final de semana, perceber que tinha algum sítio arqueológico por perto, e assim eu cobri boa parte deles, acho que eu devo ter coberto 80% dos principais no planeta. E eu acho que cai muito aquilo que eu acredito, né? Essa junção do passado com o futuro, de uma forma educacional.